1. Em Cristo espera, descansa e tem fé. É Cristo quem cuida de ti, nele espera, nele descansa, nele tem fé. Se por algum motivo, inevitavelmente, precisares atravessar pelo vale da sombra da morte, a nada temas, pois Ele, passo a passo, estará contigo. E se na caminhada, em algum momento, ainda for necessário que enfrentes o fogo cruzado das angústias e das aflições provocadas pelas grandes batalhas e provações da vida, ainda assim não te acovardes e nem recues, pois à tua frente, nosso Mestre Jesus, o Pastor amoroso, presente-se fará, iluminando-te, animando-te e te guardando de todas as astúcias exiladas, armadas pelas covardes hostes do mal. 2. Tens no coração e na alma um firme propósito, o de alcançares pela salvação em Cristo o reino dos céus. Por isso, por servires ao Criador, perseguições e combates diários se levantam contra ti. No entanto, jamais serás vencido, pois pela fé de forças revestido, vais contemplando pela jornada muralhas caindo, carros e cavaleiros sendo derrubados, cordas que te prendiam ruindo e o poder do regedor invencível, se convertendo em obras e maravilhas, que em teu favor vão se tornando composições de lindos cânticos de vitórias, que tem como autores os doces e puros frutos de teus alegres e sinceros louvores e o efeito de tuas muitas e fervorosas orações. Amém.